O balinho ficou no curtinho Flavinho no ponto Eu acho que é forte O Kiki vai bater a bola Bate a bola, vamos? Vamos na bola Confira, Kiko Vamos? Vamos? Kiko no tiro Vai, 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 vai Dinho no Rafa Joguei de fianco Vamos na bola Bate a bola, bate a bola Aê 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 Ipiranga Ipiranga vai a seis Seis a zero Aê 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, caralho. Vai pro jogo. Infelizmente tem que tirar ele, por favor. É puta. Infelizmente tem que tirar ele. É pra onde? 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 Piranha vai no tiro. Se ele pegar no meio, ele fica aí. Tá vendendo a rifa. Dinho no tiro. É pra onde? É pra onde? É pra onde? Não, não. Não, não, não. Como é que é? Como é que é? Solta a voz aí Como é que é? É isso! Aplausos 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 O joga em cima da vermelha né Aplausos Aplausos ... ... ... ... ... ... Ipiranga vai a 10 10 agora Para Ipiranga 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 Aplausos Entrou o tiro do time de Praia Grande Tiro não, entrou o Júpiter O balinho não ficou muito longe, na risca do tiro. O balinho não ficou muito longe, na risca do tiro. Vamos, Kiko, vamos? Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. Vamos, Kiko. O piranga no tiro. Dinho na batida. Dinho na batida. Vamos, Kiko. Pegou o balinho. O ponto ficou de pra grande. Minha vó tá lá na tábua. Minha vó tá apontada. O que é isso? 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 O que é isso?